Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre identidade, música e arquitetura, que é um projeto que está sendo realizado ao longo desse ano de 2016, que permaneça por mais alguns anos, que é uma parceria entre o Centro de Informação e Documentação de Fusão Cultural da Unicamp, que é o SIDIC, representado aqui pela Cintia Olerete, e do Instituto de Arquitetos do Brasil, através do Núcleo Regional Campinas. Para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o arquiteto João Verde, que ele é formado em Arquitetura e Urbanismo e é professor da PUC Campinas, lembrando que o João também é membro do Conselho de Patrimônio Cultural de Campinas. A nossa outra convidada é a Cintia Olerete, que é regente e diretora artística da Orquestra Sinfônica da Unicamp. E o nosso terceiro convidado é o Alain Cury, que ele é arquiteto e presidente do Núcleo Regional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu sou o Marcos Início Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, a primeira pergunta é óbvia, como surgiu essa ideia da criação deste projeto, que é levar música para lugares históricos de Campinas? Eu queria jogar essa pergunta primeiro ao Alain, o Alain Cury, que é o presidente que está representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, que é parceiro da Unicamp nesse projeto. Alain. O projeto começou de uma forma um pouco inusitada. Na verdade, o Instituto de Arquitetos do Brasil, junto à Universidade de Aveiro em Portugal e à PUC de Campinas, promoveu um primeiro protocolo de intenções de um convênio entre as universidades, como o PIVOU e a B. Isso acabou gerando um Fórum Internacional sobre o Patrimônio Arquitetônico, que aconteceu em Campinas no ano de 2014 e ele acabou desdobrando em vários outros projetos. Em 2015, nós fizemos um projeto chamado Identidade Arquitetônica de Campinas. Nós contratamos a historiadora Mirza Peliciota para fazer um inventário sobre 30 bens, inicialmente 30 bens arquitetônicos relevantes da cidade de Campinas. E isso acabou culminando numa exposição que ficou na prefeitura por 30 dias, no saguão principal do Paço Municipal de Campinas. Foi quando a equipe da Sinfônica, vendo o projeto e se interessando pelo projeto, acabou procurando o IAB. Tivemos uma reunião, a gente conversou bastante sobre temas, possibilidades, e surgiu essa ideia de levar música ao patrimônio, levar luz ao patrimônio. A ideia era o quê? A cidade voltar a emergir ao patrimônio, não só ler sobre ele, saber da história, cultivar esse prazer pela... Dessas 30 marcos da cidade, todos estão em pé ou não? Todos em pé. Todos ainda estão em pé. Isso era uma premissa de projeto, inicialmente, que as pessoas pudessem visitar esses bens. Então, a gente usou, inicialmente, os que ainda sobrevivem na cidade de Campinas. Feito isso, a gente teve primeiras conversas. A orquestra da Unicamp foi surpreendente na velocidade, na proatividade do evento. E nós conseguimos, rapidamente, transformar essa ideia em um novo projeto, que virou a complementação identidade, música e arquitetura. Então, ele passa a ser um passo sequencial, uma continuidade do primeiro projeto da identidade arquitetônica. E ele, rapidamente, virou destaque nacional, pelo menos pela rede de arquitetura do Brasil, foi um projeto ovacionado... Só antes de falar desse projeto de agora, esse projeto arquitetônico, esse primeiro que vocês fizeram, o que vocês pretendiam com ele? Qual que era a ideia? Despertar o interesse dos profissionais, do público? Qual que era o interesse primeiro? Na verdade, quando do advento do primeiro fórum, ficou nítido para a gente o desinteresse, tanto da mídia, quanto da população, quanto dos próprios arquitetos, com relação ao patrimônio arquitetônico. Esse tema estava muito apagado. E a gente notou que precisava dar um estímulo a trazer ele de volta à discussão. E eu acho que, nesse sentido, foi muito bem sucedido, porque a exposição, ficando no Paço Municipal, um local que passam 20 mil pessoas dia, cálculos da prefeitura, notadamente as pessoas paravam para ver esses painéis, ler as histórias, reconhecer o seu passado, algumas escolas, algumas igrejas, lugares que as pessoas frequentavam. Então, elas paravam para ler a história e cultivavam esse prazer de lembrar do seu passado. Eu estudei aqui, eu frequentei ali, etc. E isso acabou gerando uma intenção maior na cidade. Já o passo seguinte, o segundo fórum que foi em Aveiro, nós tivemos uma delegação de Campinas indo até Portugal para discutir o patrimônio, o que nos mostrou o caminho correto que a gente estava seguindo, isso foi em 2015. E agora, recentemente, em 2016, fizemos o terceiro fórum aqui na PUC Internacional. Passaram pelo fórum cerca de 700 pessoas, nove estados do país presentes, cinco países, países presentes no evento. Então, esse evento cresceu de uma forma muito rápida e instigante para nós. A luz voltou ao patrimônio. Então, o projeto Identidade, ele serviu como um grande pivô para novos desdobramentos da discussão sobre o patrimônio. Eu queria perguntar para a Cíntia, qual foi a concepção de você para entrar nesse projeto, para levar luz e música ao patrimônio? Então, quando eu tive a ideia de fazer um projeto que levasse música aos patrimônios de Campinas, foi simplesmente prático, porque a gente tem um equipamento em Campinas um pouco difícil de entrar. Equipamento cultural de Campinas. Equipamento cultural de Campinas. Então, temos um teatro disponível, que é o Teatro Castro Mendes. Que não é um teatro ideal. E ainda falta ser muito bem equipado, acusticamente. E não tem os equipamentos necessários para ser um grande teatro. Daí, isso surgiu, a ideia surgiu no ano passado, com a preocupação de que a gente tivesse lugar para tocar. E também, isso foi um dos pontos. O segundo ponto foi que eu não sou de Campinas, sou de São Paulo, e eu gostaria de conhecer as acústicas de Campinas. Todos os lugares que a gente pode fazer música e ter uma certa comunicação com o local. Nesse meio tempo, uma diretora do SIDIC, a Denise Garcia, falou assim, eu vi um projeto incrível, que parece que a cunhada dela tinha feito as fotos, que foi esse projeto justamente de identidade arquitetônica. A gente precisa falar com o IAB e tentar desenvolver uma certa parceria, ou alguma coisa que possa jogar luz para os dois lados, inclusive, tanto para a orquestra sinfônica, para a nossa música, a música que é feita aqui em Campinas, principalmente na Unicamp, quanto jogar luz a esses lugares que as pessoas passam e nem percebem. São personagens da nossa cidade que estão lá e as pessoas não se importam. Então, foi assim que a coisa começou a se desenvolver. Depois, chegamos na ideia em conjunto e começou a crescer, inclusive, muito mais do que a gente esperava com gravação de vídeos. Enfim, esse foi assim. Na verdade, esse ano começou como um ano experimental. A gente começou a levar essa música, a ver o que pode se fazer nesses locais, porque não é tudo que você pode utilizar. Nessa primeira fase foram escolhidas as igrejas, para serem tocadas. Principalmente para a música de câmera. Para a música de câmera. São Benedito, a Santa Casa. Santa Cruz. A Santa Cruz, que é maravilhosa. A Santa Cruz foi o primeiro evento que nós fizemos. Foi Santa Cruz. Para ser mais compacta, a gente tem um passo... Que irá ter uma acústica... E que aí o João pode falar um pouco sobre isso. A Santa Cruz é a mais antiga. Eu estou deixando o João nessa primeira parte para falar. Justamente por isso. Que como o João é do Condepat, do patrimônio aqui de Campinas. Lembrando que ele me falou, no seu que falei, que Campinas foi a primeira cidade a ter o patrimônio histórico. O conselho de patrimônio. Municipal. Municipal, que foi na década de 80. Como o João é membro de lá, é professor de arquitetura. Eu queria que ele falasse um pouco dessas Campinas que vocês estão tentando recuperar. Eu sempre me lembro que, antes de falar, do professor Amaral Lapa, da Unicamp, que escreveu um livro sobre Antos e Encantos e Campinas. É Campinas, os cantos e antos. Campinas, os cantos e antos. O professor Lapa criou o Centro de Memória da Unicamp, que é extremamente importante para a preservação da memória de Campinas. O Centro de Memórias apoiou muito o nosso projeto de identidade aqui do João. É, que apoiou, porque o Centro de Memória, na verdade, várias coisas, inclusive a da Justiça, que é jogar fora toda a documentação e a que matam todo o Centro de Memória. Toda a documentação de fazendas sobre escravidão que iam ser jogadas fora estão no Centro de Memória. A questão das fotografias do V8, toda essa coleção está no Centro de Memória da Unicamp. Então, tem um papel importante do Centro de Memória nesta preservação da identidade, da cidade, a identidade cultural de Campinas. Só fiz esse preâmbulo para lembrar do professor Amaral Lapa, que gostaria de dar sentado aqui. Então, por isso que eu volto essa pergunta ao João, para que ele falasse um pouco por que esses lugares e qual a importância da escolha desses lugares. E falar um pouco dessa Campinas que está esquecida. Só um gancho que eu não vou falar mais, lembrando o que você estava falando, porque as pessoas passam e não veem os prédios mais. As nossas cidades são destruidoras. O Brasil se destrói e constrói um outro prédio no lugar como se nada existisse ali. Então, eu queria ouvir, João, essas escolhas e a importância dessas escolhas. Eu queria falar o seguinte, que às vezes as pessoas no dia a dia passam, a questão do patrimônio não é só a questão do edifício em si, mas é a questão do local, do lugar, da paisagem urbana. Às vezes, muita gente quer dizer que o patrimônio, aquele edifício não tem uma importância histórica, aquele edifício não teve uma grande importância cultural, etc. A arquitetura dele não é tão bela. Então, as pessoas às vezes fazem confusão com isso. Mas a gente tem uma questão da paisagem urbana, tem uma questão da memória, a memória afetiva das pessoas. Então, a gente tem que valorizar isso daí. Campinas perdeu muito isso, como todas as cidades brasileiras não deram importância. Só a partir dos anos 80 mesmo começou-se a resgatar um pouco mais o patrimônio. As cidades do interior do Brasil, as cidades menos importantes, e reconhecidas, foram perdendo muito da sua identidade. E Campinas perdeu muito também, porque Campinas também, hoje se a gente for ver, grande parte da população que mora em Campinas não é campineira, não é natural da cidade, são pessoas que vieram de fora, vieram de outros lugares. E se as pessoas não começaram a ter atrativos, elas não começaram a se sentir partícipes dessa cidade, dessa localidade, elas não respeitam, não há respeito. Você estava dizendo, destruíram os prédios, outros prédios foram construídos no local. São construtoras que às vezes vêm de fora, não dão a mínima importância para aquele... Você não tem regulação? É, e aí não tem, não existe legislação, etc. E aí as questões se perdem. Mas como você estava falando, o conselho do Condepac de Campinas foi o primeiro conselho municipal criado no Brasil, de um trabalho iniciado nos anos 80, tendo à frente o Toninho, o nosso prefeito, o Toninho da Costa Santos, que foi nosso professor na PUC, tanto o meu quanto o do Alain, e eu tivemos a oportunidade de trabalhar junto. E tem uma tese de doutorado interessante. Sim. A tese de doutorado é muito boa, sou homomorgado de Matheus. A história de Campinas, né, então ele pegou de uma maneira muito particular sobre uma ideia do arquiteto, do urbanista, né. Ele foi fazer pesquisas, inclusive, em Portugal, na Torre do Tombo, né. Da cidade que era planejada, Campinas era uma cidade planejada. Inclusive nós usamos esse termo tombamento em função da Torre do Tombo, Portugal que guarda todos os registros da história de Portugal, né, das colônias. E ele foi fazer pesquisas lá e descobriu coisas que nós não sabíamos aqui, documentos que estão lá que representavam a questão da criação de Campinas, né, da freguesia, etc. Mas esse trabalho é muito importante por causa dessa questão da identidade cultural, de mostrar à população, de trazer à população, de mostrar, embora tenha muita gente que não nasceu aqui, não seja daqui, que existem esses vínculos, existe essa importância, né, e começar a disseminar essas ideias. Então, trazer as pessoas às igrejas, aos prédios tombados, né, aos patrimônios, né, e a gente traz como motivo, por causa de vir conhecer o prédio e vir participar da música, né, e as pessoas começam a se sentir participantes. É que tem um lado da memória que é imaterial também, né, tem esse lado que é importante. A música é quase que imaterial, se você for... Não o orquestro em si, mas a música é imaterial, como você tem essa memória imaterial em volta da igreja, né, das igrejas, de quem frequentava e de todo um núcleo que se forma em volta dela. Você tem essa memória imaterial que está ali presente, né, que é isso que talvez seja importante recuperar também num projeto desse. Com certeza. Eu queria agora saber o seguinte, dentro desse projeto que vocês estão fazendo, qual é a importância, aí eu queria falar que assente um pouco, da música, da escolha da música para o que você leva. Qual tipo de música você leva para esse espaço de igreja? Eu acho que o mais importante, não é a música, talvez o repertório, mas as formações. Porque o meu interesse, primeiro, é acústica. Então eu quero ver como esses diferentes grupos soam nesses espaços, né. Cada espaço tem uma conversa com o músico, né. Então, por exemplo, a primeira igreja foi a... Santa Cruz. A Santa Cruz, nós tivemos um quinteto de metais e um quinteto de madeiras. E a maneira como a música soou dentro da igreja foi uma coisa esquisitíssima, foi enorme, né. Então, foi... Até tinha gente do lado de fora que me perguntou, Nossa, mas tem um órgão lá dentro? É bem impressionante. É interessante, né. Enfim, também tem a questão da música contemporânea, que é uma das nossas, principalmente minha, do... Preocupação do Centro, né, que é de difusão da música brasileira e difusão da música que se faz em Campinas, principalmente. Nós fizemos agora, no último concerto, uma peça do professor José Augusto Manes, que é uma peça complexa, sim, uma peça complexa, que não é para qualquer público. E eu achei, assim, maravilhosa a reação que eu, pelo menos as pessoas que vieram conversar comigo, com uma peça complexa, diferentíssima, e soou de uma maneira incrível dentro daquele local, né. Então, assim, para mim, eu acho que, assim, é a gente popularizar... Parece que é uma sonoridade muito interessante. Eu brinquei com ele e falou que não, mas parecia uma... Eu ouvi uma floresta naquela sonoridade. Sinto, cada um ouve o que quer. Cada um ouve o que quer, né. Foi uma incrível apresentação. Mas você vê, a gente leva essa peça num espaço, onde as pessoas não estão preparadas para isso, né. Porque você acha que vai ouvir uma música contemporânea onde? Num teatro, fechadinho, na CPFL, ou alguma coisa assim. Mas não, eu acho que é uma maneira da gente surpreender... Eu acho que tem uma maneira de se fazer, né. Eu acho que é o seguinte, o público pode gostar ou não gostar, desde que ele saiba o que ele vai ouvir. Se ele não soubesse, não tiver uma explicação do que ele vai ouvir, não. Depende da música, dispensa explicações. Porque ela já é conhecida, mas uma música nova, uma apresentação... Sim, eu acho que ela enriquece, né. Que foi muito importante a apresentação lá. Eu acho que a apresentação que foi feita, tanto pelo Manes como pelo João, que depois eu quero que ele fale um pouco, no segundo bloco que nós estamos terminando, sobre essa escolha e a escolha arquitetônica dos lugares. Aí eu queria que tanto o Alain como o João começassem um bloco, próximo bloco, falando dessa escolha dos locais, porque ela tem muito a ver com o que a Cinta está falando, dessa coisa da sonoridade, inclusive da escolha de grupos diferentes para cada local que vai se tocar. Então eu queria que aí vocês falassem um pouco mais no próximo bloco, sobre a escolha desses locais e de outros locais que Campinas tem. Voltamos já já com o nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema Identidade, Música e Arquitetura. E eu recebo aqui nos estúdios da Arquite TV o professor João Verde, professor de arquitetura da PUC Campinas, a Cintia Liretti, que é diretora artística e regente da Orquestra Sinfônica da Unicamp, e o Alain Cury, que é presidente do Núcleo Regional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Nós voltamos já já com o programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema Identidade, Música e Arquitetura. E eu recebo aqui nos estúdios da Arquite TV o professor João Verde da PUC Campinas, professor de arquitetura, a Cintia Liretti, que é regente da Orquestra Sinfônica da Unicamp, e o Alain Cury, que é arquiteto e presidente do Núcleo Regional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Bom, eu queria que agora vocês falassem um pouco sobre a escolha do lugar, a escolha física das igrejas, a importância, inclusive, por que foram escolhidas estas igrejas e não outras. Bom, começar com o Alain. Bom, no primeiro momento, os templos, via de regra, eles dispõem de uma acústica já um pouco mais apropriada para a apresentação da sinfônica. Então, as três primeiras apresentações, elas são em capelas e elas têm essa premissa por conta da acústica. A Santa Cruz foi nosso primeiro evento, ela foi escolhida por ser a igreja mais antiga ainda em pé de Campinas. A Santa Cruz, é? A Santa Cruz. E aí, eu deixo o professor João para historiá-la, mas depois a segunda, a Igreja dos Negros, fomos para São Benedito, que também tem uma história muito instigante, muito interessante, uma realidade que Campinas viveu. E na frente tem um brecherê também, né? Aquela estátua do brecherê, só para dúvidas, a Igreja dos Negros não é? Não, é uma cópia de uma estátua que tem em São Paulo. Ah, é cópia? É cópia. Só para saber. Isso era uma dúvida que eu tinha. Mas ela é muito bonita, é uma alegria de arte fantástica. É linda, é linda. Aquela mãe negra é maravilhosa. A mãe negra dando de mamar para o seu filho de frente para a igreja, né? Inclusive, ela faz parte da foto que a gente usa como chamariz para o nosso evento. Então, a Santa Cruz, uma capela pequena, tivemos por volta de 70 pessoas. Do lado de fora ficou grande parte das pessoas, porque não cabiam dentro da igreja, foi muito legal. Mas ficaram e ouviram, e foi muito interessante. E as pessoas circulavam, entravam, saíam para curtir mais o som interno, externo e tal. E foi uma experiência ímpar. Já na São Bento, na São Benedito, desculpa, a gente, foram por volta de 120 pessoas que passaram por lá. E isso a gente vai, estamos documentando, estamos fazendo um documentário sobre essas apresentações. Então, foi muito interessante também, porque era uma igreja em que as pessoas, a maioria de quem esteve lá nunca tinha entrado. Pessoas que passaram pela rua, entraram. E aí vem um outro ponto desse evento, que são portas abertas. A gente quer pegar muito de quem está pela região, quem vive a região, para ter uma surpresa nova, para ter uma experiência sensorial diferente da do dia a dia que elas têm lá. Então, aí vem um outro ponto, a gente é muito questionado na divulgação, né? Puxa, eu não vi, eu não fiquei sabendo. A divulgação é feita de maneira muito singular. Ela sai no jornal, sai na TV, outro dia saiu na IPTV, enfim. Mas o foco principal é buscar quem está passando pela rua. Quem está próximo. É quem está próximo, quem vive aquela região, quem convive com aquele monumento, para que ele tenha oportunidade. Senão, a gente encheria a casa de convidados e as pessoas que não estão ligadas ao IAB, à Sinfônica, enfim, às entidades envolvidas, elas acabariam tomando conta do espaço como um todo. Que não é essa a intenção. Não é essa a intenção. A intenção é abrir para todos. A intenção é que cada região atenda um público diferente, que possa experimentar. Muita criança, muito idoso, senhoras que frequentam a igreja. É muito interessante. E o feedback que recebemos deles é maravilhoso. É maravilhoso. Todos saem sorrindo da igreja, saem emocionados, saem querendo saber a próxima data e a gente não divulga no dia. A gente, por volta de, fica sempre nessa suspensa, que faz parte um pouco do mise-en-scène aí do show. João, eu queria que você falasse um pouco dessas igrejas escolhidas, dessas três, que até então o projeto já ocorreu, que é a Santa Cruz, São Benedito e da Santa Casa. Da Santa Casa. Nossa Senhora da Boa Morte. É Nossa Senhora da Boa Morte? Da Boa Morte. Que é um bom, uma boa Nossa Senhora. É que o que a gente não compreende hoje em dia é que no século passado os hospitais surgiram como um local onde as pessoas iam morrer. Era a maneira de tirar as pessoas da sociedade, do convívio social. Principalmente a Santa Casa. Exatamente. E as pessoas iam para o hospital para morrer em paz, num melhor local, com uma assistência. Grande parte também da parte de enfermeiras eram tudo freiras. Então havia. Então a padroeira da igreja na nossa casa é a Nossa Senhora da Boa Morte. Depois, no final do século, com as vacinas, tudo que começou a haver já uma questão de remédios, de cirurgias, e das pessoas começarem a ir para os hospitais para se curarem. Principalmente os antibióticos. Isso é o que mudou a cara do mundo. Mas eu queria que você falasse um pouco da igreja da Santa Cruz. Então, a Santa Cruz que é a mais antiga, né? Mais antiga. É a mais antiga que está em funcionamento em Campinas. Embora a catedral tenha começado antes a construção da matriz nova, como era chamada, tenha começado por volta de 1807 a decisão de construí-la, a catedral só entrou em funcionamento efetivo em 1883. Então, foram 76 anos praticamente de decisão e obra e inauguração. A Santa Cruz ela foi construída por volta de 1838, 1840. Não tem nenhuma mais antiga que essa em operação de Campinas? Não. As mais antigas, por exemplo, a matriz, a primeira matriz de Campinas foi demolida, caiu, que hoje está a Igreja do Carmo e teve um... Ali era a matriz antiga? Era a matriz antiga antes da Igreja do Carmo. Praticamente a Igreja do Carmo é a terceira igreja naquele local. É a terceira igreja? Teve uma primeira igreja, teve uma capelinha onde está a estátua do Carlos Gomes que foi fundada a preguesia em 1774 que era de pau a pique e cobertura de palha. Funcionou durante sete anos. Seis, sete anos. Depois, enquanto estávamos construindo a Igreja Matriz, as fundações, as paredes. Que ficavam onde é aquele lá. Da Igreja do Carmo. Onde é a Igreja do Carmo. Depois, por volta de 1850, essa igreja foi reformada, foi ampliada. Então, as paredes antigas foram alargadas, a frente foi alargada, a parte da sacristia, a capela atrás, foi aumentada. Foram construídas duas torres. A princípio, ela tinha uma estrutura de sino de madeira. O sino ficava fora da igreja, numa estrutura de madeira. E por volta de 1917, com o temporal, uma das torres ruiu, caiu, a igreja que era de terra curua ficou condenada. Que ano foi isso? Mais ou menos 1917. Essa com relação à primeira igreja. Já na segunda fase de construção dela. E depois decidiu-se fazer a Igreja do Carmo, que está lá. Então, a igreja foi todinha demolida e foi feita uma igreja nova, estilo neogótico. É neogótico? É século XIX toda? Não, século XX. Século XX. Século XX. Volta de 1930. Esse neogótico que toma conta do Brasil é uma coisa da Catedral da Sé também. Exatamente. Em São Paulo. É se espelhar muito nas construções europeias, nas catedrais europeias. Em busca de um passado. O modernismo começou a surgir a partir da década de 30, 40 no Brasil, com mais força. Mas antes disso. E a igreja de Santa Cruz, ela começou a construção por volta de 1838. Nós também tivemos a Igreja do Rosário, que começou a construção em 1817, que foi demolida em 54. Que para passar a Glicéria. Para a Glicéria. Para lembrar para os telespectadores aqui, a Avenida da Glicéria derrubou a Igreja do Rosário. Exatamente. Que ela está lá no castelo. Isso. Aí foi doado um terreno e foi construída a igreja de uma arquitetura muito semelhante à última fachada que a Igreja do Rosário teve. Porque ela também, com o desenrolar dos anos, ela foi reformada muitas vezes e a concepção da fachada mudou várias vezes. Então, a concepção da última fachada de 50, da década de 40, 50, foi a que foi reproduzida na igreja lá no castelo. Ah, entendi. É bom ter alguém para explicar como a cidade se transforma. Isso, vai se transformando. As igrejas vão se transformando também. E a Igreja Santa Cruz ela mantém praticamente as mesmas características de arquitetura desde o início. Então, ela era a mais antiga. Depois, as outras vieram surgindo tudo posteriormente. Aí, me conta da São Benedito. A São Benedito foi a segunda igreja de ordem de negros de Campinas. A primeira foi a Igreja do Rosário. Os negros, os escravos, os pardos, os chamados libertos, eles não tinham autorização para frequentar a Igreja dos Brancos. Eles tinham que assistir às missas e às atividades litúrgicas de fora da Igreja, da porta da Igreja. Então, no início do século XIX, com o aumento da população escrava em Campinas, com o desenvolvimento do açúcar, depois o café, essa população foi crescendo e aí, a necessidade de ter uma Igreja de ordem. Porque nós tínhamos a ordem do Santíssimo Sacramento dos Brancos e tinha uma ordem no Santíssimo Sacramento dos Negros. E aí, os negros resolveram construir a Igreja do Rosário, hoje ainda é chamado Largo do Rosário. Sim. E foi a primeira que já não existe mais. A segunda... Só para entender agora, porque para mim é importante entender, o centro de Campinas não era onde é o Largo do Rosário hoje. Ele ficava mais para cá. A primeira praça, a fundação de Campinas é no Largo Bento Quirino, que é o Largo do Carmo, a praça toda, que vai desde a Igreja do Carmo até a estátua do Carlos Gomes. Ali é o centro... É o centro... Ali foi onde começou a cidade. Ali onde... Então, só para entender, por isso que a Igreja do Rosário estava fora, né? É, é por isso que a Igreja do Rosário estava fora. E a catedral foi construída mais fora ainda. A catedral, por exemplo, quando... com o crescimento dos barões, dos senhores do café, a toda a área no entorno da Igreja da Matriz Velha, na Sra. da Conceição, a Matriz Velha que existia onde está a Igreja do Carmo, onde foi fundada a cidade, a primeira rua, Barão de Jaguara, a segunda rua, Doutor Quirino, a terceira rua, a Rua Lusitana, que era a rua de cima do meio e a de baixo. Aquela praça já estava toda ocupada. Então, os barões precisavam ter uma outra área de praça para fazer os seus solares, seus solares na cidade. Então, a decisão de se fazer uma matriz nova e de se abrir uma praça nova ou um novo largo, derrubar a mata para fazer isso, é que trouxe a ideia de fazer uma igreja grande, imponente. Porque o tamanho da catedral na época, em 1807, abrigava... A cidade inteira. A cidade toda. Todos caberiam lá dentro da igreja. Então, a gente tem que entender muito bem essa questão do poder econômico e das circunstâncias econômicas e sociais dessa época. A igreja do São Benedito já vem buscar, por exemplo, uma outra identidade. Por exemplo, os negros também não podiam ser enterrados nem na igreja dos brancos nem no cemitério dos brancos. Então, eles foram buscar o antigo cemitério Bento, o primeiro cemitério de Campinas antes da cidade ser fundada. Já existia desde 1740, 45, mais ou menos. O bispo de Jundiaí veio a Campinas para determinar um local onde as pessoas pudessem ser enterradas. Entendi. Porque só ia para o céu quem fosse enterrado dentro da igreja, num terreno santo. Então, quem morria em Campinas nessa época tinha que ser transportado até Jundiaí, que era a maestra. As pessoas colocavam numa rede e carregavam o morto até Jundiaí para ser enterrado dentro da igreja. Então, o bispo veio para cá e determinou onde seria o campo santo. E esse local ficou abandonado muitos anos porque depois da construção da igreja os enterramentos passaram a ser feitos dentro da igreja. Entendi. Quem tinha dinheiro era enterrado dentro da igreja, quem não tinha era enterrado ao lado da igreja. Havia um pequeno cemitério. Isso existia um pequeno cemitério onde hoje é a rua do Sacramento ao lado da igreja do Carmo e houve também um ao lado da igreja do Rosário em pleno Largo do Rosário, na lateral onde é a Praça Guilherme de Almeida. Ali era um cemitério? Ali também havia um cemitério. Tanto que essas obras que foram feitas agora recentemente na Glicério acharam ossos. Acharam ossos? mandando as escavações para a colocação das tubulações. Que era desse antigo cemitério. Que era desse antigo cemitério. Então, com a criação do cemitério do cemitério Bento virando cemitério de escravos, o Largo na frente passou a ser um local de reunião dos escravos, de batuques, de festas, de festividades. E um ex-escravo, no caso, parece que ele era um escravo liberto que foi escravizado, que era o mestre Tito, era um empreiteiro de obras, ele fez uma promessa de construir uma igreja. Então, ele dedicou essa igreja a São Benedito. São Benedito. que era um local também que fez parte dos primeiros pousos do início da cidade. Então, essa questão desse trabalho... Quer dizer, em frente ao São Benedito é a segunda forca de Campinas. A segunda forca de Campinas e a segunda igreja de negros. Depois você fala mais as outras. Eu queria pegar... Acho que é o seguinte, eu queria que o Alain falasse um pouco também do projeto da Cine, dessa importância, porque o projeto também tem, e o João faz a apresentação antes do início, do local que vai é ser apresentada a orquestra. Esse projeto é muito bem feito, eu achei muito interessante justamente por isso, porque ele é didático, e mostra para as pessoas que frequentam aquele local o que realmente aquele local representa na história da cidade e na memória da cidade. É mais do que um lugar de culto, de profissão de fé. Ele tem toda uma história por detrás. Eu acho que ouvindo o João, você aprende não só disso como se aprende sobre a cidade. Eu acho que isso foi a importância desse projeto e eu queria ouvir agora. Você e a cidade Cíntia falarem tanto das obras como da música, mais um pouco. Na verdade, a incorporação do João ao projeto foi muito bem-vinda, porque a professora Mirza, ela atualmente mora em São Paulo, ela morou muitos anos aqui em Campinas, é uma apaixonada pela história de Campinas, mas esse deslocamento dela para cá era um complicador do nosso projeto, porque o Instituto de Equitércio do Brasil, ele não é uma entidade com muitos recursos. Ele vive de anuidades dos seus associados, vive de patrocínios e a gente não teve muito tempo em captar recursos para esse projeto. Esse projeto foi muito bonito desde o começo e a gente não quis esperar a busca de recursos, a gente quis invadir a cidade. Então, nessa questão de baixo custo e atividades efetivas que trouxessem o retorno que a gente queria, o João foi uma incorporação muito bem-vinda, o João é um parceiro de longa data, fui aluno do João na faculdade e toda essa história que ele conta, cada vez que eu ouço o João falando eu vou aprendendo um pouco mais, não tem limites, o conhecimento que ele tem na cidade, é delicioso. Então, o que a gente imaginou que trazer as pessoas para dentro dos bens históricos da cidade era o primeiro ponto, a apresentação musical era o segundo e alto ponto da história, a cultura nas suas várias facetas. Mas, então, ouvir a história do local antes da música era também fundamental. A pessoa tem que sentar, se localizar naquele espaço, se remeter à história para daí que a música entre no coração e que ela faça o impacto efetivo que a gente queria nas pessoas. Emocionar e transformar cada um daqueles ouvintes, daqueles participantes em agentes da proteção do nosso patrimônio. Era essa a nossa intenção como Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu sinto, eu queria saber porque vocês escolheram Bach para tocar. E Bach foi o grande mestre de igreja. Foi o cara que mais comprou, acho que o mais profícuo compositor para de obras sacras. É isso que eu queria saber. Você está casando em todos os conceitos, tem essa preocupação ou não todos, necessariamente? Não necessariamente. Como é que parte a escolha da música? A partir do local, como é que vocês escolhem as músicas? Então, é mais uma questão da formação mesmo do que do repertório, mas também não deixa de ser, quando a gente escolhe o repertório, a gente não deixa de pensar uma maneira de traçar um paralelo com a história. Então, por exemplo, o professor Manis nos últimos concertos, ele expôs um pouco da ideia, inclusive, isso é uma preocupação que eu exponho tanto para o performer ou para o compositor. Eu falo, eu gostaria que você traçasse um paralelo da sua música com a arquitetura ou o espaço, a história do espaço, como você puder, porque eu acho que é um projeto interdisciplinar que tem uma preocupação principalmente em formar público. Eu acho que esse é um dado chave, formação de público é o primeiro passo. Sim, sim. E trazer, realmente, desmistificar isso que a gente tem. Que é a música clássica chata. Sim. Porque a música erudita é chata. Então, por exemplo, a gente está num espaço que a gente pode caminhar e pode sentar num lugar e depois, ah, não gostei daqui, vou sentar nesse aqui, vou ver desse lado como é que fica. E é muito mais fácil do que quando você está num teatro. É, porque, inclusive, você tem uma... Essa liberdade é importante, né? Você tem a liberdade da igreja de ir, de gozar, você ver o seu santo, você andar pela igreja. Eu acho que isso foi muito importante. E, realmente, a música de câmara aqui em Campinas parece que está um pouco escasso, né? A programação de música de câmara, você não vê muito. Primeiro que você não tem espaços em Campinas. Então, esses espaços são ótimos para isso, né? Em vários lugares do mundo se usam as igrejas cotidianamente para concertos, na hora do almoço ou no final de tarde, mas esse hábito não é incorporado dentro da cultura do cotidiano brasileiro, né? Pois é. A não ser algumas coisas específicas, Rio, São Paulo, Curitiba, Curitiba bastante também. Bem, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, nós voltamos já já com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema identidade, música, arquitetura. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor João Verde, da PUC Campinas, a Cíntia Alirete, que é o regente da orquestra da Unicamp, e o Alan Cury, que é o presidente do núcleo regional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Nós voltamos já já com o programa de hoje. Bem, voltamos para o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema identidade, música e arquitetura. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor João Verde, da PUC Campinas, a Cíntia Alirete, que é maestrina da Orquestra Sinfônica da Unicamp, e o Alan Cury, que é presidente do núcleo regional dos Institutos de Arquitetos do Brasil. Bom, eu, esse é o último bloco, eu queria perguntar para vocês o seguinte, o projeto é muito interessante, essa questão da formação de público, que vem em primeiro lugar, tanto para a divulgação da música, mas também do público olhar essas obras arquitetônicas, que todo mundo passa em frente e nem sabe o que é. Então, eu acho, nesse sentido, e música, patrimônio, leva obrigatoriamente a identidade, que é outra parte do projeto. Você se identifica com o ser, como pessoa, como cidadão, com a música e com a arte, com a arquitetura. Então, eu queria perguntar aqui para o Alan primeiro, como é que está esse projeto, como é que vocês veem a continuidade e se está dando o resultado esperado desse projeto? Então, vamos lá. A questão da identidade, a nossa busca era para trazer de volta o senso de pertencimento do cidadão à sua cidade, à cidade que ele vive. Campinas tem, salvo equívoco, 60% dos munícipes não são oriundos da cidade, então, precisa fortalecer esse senso de pertencimento de Campinas. O projeto, ele foi muito bem sucedido, a gente torce para que ele tenha uma continuidade por vários anos, que ele não interrompa aqui, mas, passo seguinte, nós fizemos agora no fórum um primeiro piloto de um novo projeto que é levar as pessoas a um passeio histórico pelo centro de Campinas. Coloca-se todo mundo num ônibus, novamente, o nosso colega João faz toda a explicação da história com o microfone, vai contando, desce, entra, visita, tira foto, volta, e esse passeio foi incrível. Agora, no fórum internacional, ele foi muito bem sucedido, conseguimos autorização para subir na torre da catedral, o pessoal teve acesso aos sinos, enfim, o João vai contar essa história com mais propriedade, mas isso faz com que as pessoas que sejam de Campinas ou que moram em Campinas ou que estejam a passeio por Campinas, levem da cidade uma imagem que Campinas há muito tempo não estava tirando proveito disso, o que a gente chama de turismo cultural, turismo de essência, turismo de raio. Não só o turismo de negócios. Não só o de negócios, nem só o de lazer. Todo mundo só fora o de negócio e lazer. Nós não somos Disney World, não somos só negócios, mas temos também patrimônio, temos história e temos muito a apresentar. A cidade de Carlos Gomes, ela tem que ser valorizada por tudo isso que ela tem, que ela pode usufruir. Cíntia, fala um pouco da música. Da música? Bom, até o final do semestre, o projeto vai tomar um rumo um pouco diferente, as aprendizações vão ser um pouco, as pessoas não estarão indo para um concerto, elas estarão passando por locais, então elas vão se encontrar com a música e com os patrimônios repentinamente. Vão ser vários grupos que vão se espalhar pela cidade. Também tem o projeto de fazer um roteiro como esse, que eles fazem já com a IAB, mas é um projeto com ilustração musical. Então, sim, espero que dê certo e para o próximo ano já as ideias já estão em ebulição, né? Mas esse ano, na verdade, foi realmente um ano experimental que a gente não sabia como é que essa parceria ia se construir e a gente não sabia quais eram as possibilidades do projeto, não sabia a recepção, essas coisas. Então, a gente pegou um pouquinho menos, né? Mais leve para tentar ver como é que poderia ser a produção desses eventos. no ano que vem a gente já tem planos mais mais audaciosos. Ah, que negócio. Vocês vão falar já já. Eu queria ouvir um pouco o João falar sobre o projeto. Não, a ideia é a gente trazer mais para a cidade, né? Uma disciplina que eu dou na PUC já desde 2007 sobre a história de Campinas com alunos de diversos cursos, né? Pessoas que são de Campinas que não são de Campinas, né? E acabam vivenciando a cidade. Então, a gente tem parte teórica sobre a história de Campinas, formação de Campinas depois os passeios históricos, né? Então, nós fazemos dois passeios pelo centro da cidade diferentes com prédios diferentes passeio a pé e fazemos um passeio de Maria Fumaça também que também resgatamos o trajeto da Mogiana até Jaguariúna almoçamos lá na estação de Jaguariúna voltamos no final da tarde passamos um dia maravilhoso lá então, isso já teve casos de alunos se conhecerem começarem a namorar no passeio e depois me mandam e-mail contando é muito é uma pena que o trem não venha até a antiga estação dentro de Campinas exatamente o sonho seria que esse trem viesse pelo menos até a estação Guanabara deixarem invadir tudo o terreno do antigo trilho foi privatizado pode ser reconstituído eu acho que pode não tem muita coisa não se for feito dá pra dá pra dá pra refazer o trilho? dá dá pra refazer dá pra refazer como eu estava até falando ex-alunos de outras cidades me mandam um e-mail contando ah, professor com base na disciplina que eu fiz sobre Campinas eu estou estudando na minha cidade eu estou indo aos cedros estou comprando os livros e vários alunos por exemplo foram fazer mestrado na área de urbanismo na área de história ou doutorado então isso daí vai nos deixando muito felizes muito contentes e a gente vê por exemplo os passeios que a gente faz pela cidade como as pessoas às vezes estão caminhando pela cidade e vem pedir se podem se juntar ao grupo se podem continuar participando do passeio junto com o grupo de alunos então transeuntes vêm participar pessoas vêm dar depoimento vêm falar por exemplo o que foi a dor de perder o teatro municipal outro dia também na frente do chafariz que tem atrás da estação lá na frente onde hoje é o Ceprocamp a gente lá com os alunos um senhor parou falou assim ah, meu pai vinha aqui com o cavalo vinha transportar as coisas para os trens pegar as mercadorias meu pai passa aqui meu pai chora porque meu pai lembra desse local toda a vida dele ele esteve aqui então isso passa a ser depoimentos espontâneos que os alunos vão recebendo isso nos engrandece muito então nós vamos trazer isso mais para o contexto da sociedade inclusive a estatuária de Campinas que você tem uma estatuária muito importante de grandes artistas e tem muita coisa se perdendo muitos monumentos monumento do Tomás Alves por exemplo no Largo Carlos Gomes está depredado há muitos anos tentaram roubar as estátuas então talvez até estender esse passeio ao cemitério que também tem nosso cemitério mais de 100 anos foi o único local que todo mundo em Campinas era enterrado desde o Adóis o Cemitério da Saudade ah, esse é o que está todo esse é o primeiro o grande cemitério não, esse é o último cemitério os primeiros existiram onde os primeiros enterramentos foram nas igrejas nas igrejas depois a partir de 1842 passou a ter o cemitério municipal que congregava os católicos e o cemitério dos não católicos isso está tudo na Saudade hoje foi tudo transferido esses corpos para Saudade lá são vários cemitérios dentro de um os não cristãos eram enterrados aonde? os escravos no cemitério antigo e os protestantes num cemitério que existia na Vila Industrial ao lado do antigo cemitério municipal que eram a princípio os alemães os luteranos o museu da cidade é a Anderudo não é? isso porque você tem um grupo de alemães grandes aqui em Campinas com toda a industrialização provavelmente parte deles eram protestantes luteranos luteranos isso e os ingleses também que vieram trabalhar nas ferrovias então também teve então o cemitério deles ficava ficava onde? uma área que hoje pertence ao pátio ferroviário junto ali da rua São Carlos Francisco Teodoro do outro lado da estação do outro lado da estação lá para a Vila Industrial ainda hoje algumas obras que tem ali na rua São Carlos Passacanos alguma coisa tem achado ossos ainda acha ossos uns anos atrás acho que 7, 8 anos atrás eu li notícias no jornal a respeito disso então esses corpos foram transladados mas sempre algum resquício ficou ainda sobra então é importante a gente eu por exemplo a disciplina que eu dou eu dou sobre a visão do urbanista por que a cidade está constituída assim por que a rua é assim a praça está ali a igreja está ali dessa maneira e com isso a gente vai gerando nesse périplo central aí quais são os pontos que você ressalta? tudo as praças a primeira praça Bento Quirino Largo do Rosário Largo da Catedral atrás da Catedral onde existia o teatro a própria estação é porque ninguém lembra mais e não tem nada que rememore atrás da Catedral que ficava o teatro municipal não tem nenhuma plaga aqui é o teatro municipal antes existiam umas fotos nas bancas de jornal mas não existe mais agora já retiraram virou propaganda não existe mais nada é uma cidade sem memória pra falar a verdade Campinas é uma cidade então é isso que a gente tenta trabalhar tentar resgatar aí eu queria ouvir o Alain e aí o que o instituto o que vocês podem fazer pra resgatar? então tem vários projetos várias intenções a exposição identidades arquitetônicas ela todas as os edifícios que foram inventariados eles tem um um QR Code e que a gente já conversou com a Secretaria de Cultura tem um site tem um site iabcampinas.org.br barra identidade ah legal tá e aí lá tem todos os prédios que o QR Code leva o prédio tem a ficha completa pra baixar em PDF e uma outra questão os estudantes de mestrado doutorado até da própria graduação tem procurado o IAB pedindo essa documentação em alta resolução e tudo mais e é um material aberto então a gente tem manda um e-mail lá pra ouvidoria arroba iabcampinas.org.br a gente já responde com o material completo e só pedindo acervo IAB Campinas como fonte mas é um material todo pago e livre pra realmente pesquisas estudos escolas e tudo mais temos as palestras nas escolas infantis sobre o tema tem vários projetos aqui em andamento que a gente está em negociação e da parte do IAB Campinas o patrimônio de Campinas é prioritário o assunto patrimônio arquitetônico é prioritário então nós vamos buscar o poder público a iniciativa privada as escolas tudo pra tentar fomentar o debate trazer a informação aproveitar a experiência dos colegas que tem conhecimento pesado sobre a história de Campinas pra que a gente consiga trazer novos admiradores novos protetores do nosso patrimônio uma coisa que eu queria perguntar pra Sint porque eu sei que foi feito um concerto de trompa que foi magnífico tem um concerto de bar de violino e essas coisas estão sendo gravadas estão se pensando em fazer um editar porque alguma sim com o apoio do Alain a gente está gerando um documentário sobre isso mas não necessariamente da obra completa esse documentário inclusive ele não mostra apenas o local onde a música está sendo feita a pessoa está circulando no local está desvendando os segredos do espaço pra gente bom pras pessoas que vão ver depois eu pessoalmente tenho também caminhado porque pra mim é fascinante super legal o projeto infelizmente o nosso tempo está acabando acabou eu vou dar 30 segundos pra cada um pra encerrar o programa tá bom vou deixar o João aqui que é o mais ele vai por último Alain bom eu agradeço a oportunidade de estar aqui passando um pouco da nossa experiência dizer que esse documentário ainda era secreto é uma surpresa que acabou de ser desvendada mas não tem problema nenhum é um prazer estar aqui divulgando com vocês que a RTV possa transmitir o nosso documentário alguma programação a gente vai ficar muito satisfeito por isso e dizer que Campinas é fascinante Campinas é surpreendente nossa eu não sou de Campinas e digo que eu adotei Campinas como a minha cidade então vou defendê-la sempre que puder na maior forma possível Cíntia como boa paulistana pois é para mim também foi uma surpresa minha busca pessoal era justamente me apaixonar pela cidade e tentar fazer com que as pessoas também se apaixonasse porque acho que através dessa relação com o que a gente tem aqui é que a gente consegue inclusive se comunicar melhor e ter ideias que possam avançar nessa relação que a gente tem com as pessoas e com o local eu acho que esse projeto teve uma repercussão muito maior do que eu esperava e eu tenho certeza que as ideias vão continuar por aqui com as parcerias e com mais parcerias ainda para o ano que vem e para a gente conseguir expandir essa ideia de realmente se relacionar com a cidade tanto com a cultura quanto com os patrimônios históricos quanto com tudo que tem interesse para as pessoas eu só queria agradecer também a oportunidade e dizer esse trabalho que também está nos engrandecendo cada vez mais esse orgulho de ter o IAB os arquitetos estarem fazendo mais alguma coisa pela cidade eu só queria dizer o seguinte que quem não conhece o seu passado não pode fazer uma leitura do presente e nem projetar o seu futuro e nem pode projetar o seu futuro então nós arquitetos como somos pessoas habilitadas ao projeto a gente vai poder projetar a gente tem que conhecer e a maneira que a gente vai conhecendo a gente vai admirando e vai respeitando então a gente tem que transmitir isso para a população uma pergunta que eu não fiz que só pode encerrar tem algum dinheiro público a prefeitura alguma coisa patrocinada totalmente do Instituto pela parte da orquestra são pessoas que são mas é o Unicamp é o Unicamp mas não é um projeto extremamente independente tudo bem então queria agradecer imensamente a vinda de vocês ao João Verde a Cintia Lirete ao Alan Cury por virem aqui participar do programa agradecer e torço para que esse projeto tenha continuidade de levar luz e música ao patrimônio e à identidade da cidade uma cidade tão cansada tão sofrida tão maltratada como é Campinas na preservação da sua memória porque a gente só vê na verdade são monumentos caírem nunca serem preservados eles mais tombam do que são preservados infelizmente não é só Campinas é o Brasil todo que é nessa que padece dessa tragédia urbana em nome do progresso que é de produzir riquezas de curto prazo se destrói grande parte da nossa história muito obrigado vocês e até o próximo Palavras Cruzadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto